Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gisele Fraboni, assessora de eventos e especialista em casamentos e hoje eu vim aqui contar para vocês, falar um pouquinho com vocês sobre o momento do brinde do casal. Quer saber mais um pouquinho sobre esse tema? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Bem pessoal, eu recebo sempre algumas dúvidas relacionadas ao momento do brinde do casamento. Então, eu fiz esse vídeo para poder explicar para vocês como que eu faço nos meus casamentos. Geralmente, eu deixo esse momento para depois das fotos protocolares. Quando os noivos saem da igreja e chegam no cerimonial, na casa de festas, para poder abrir a festa e tudo, eu geralmente levo eles primeiro para fazer as fotos. Por quê? Porque eu deixo meus noivos mais livres. Quero que eles façam o que eles precisam fazer logo no início. Então, eles já vão fazer as fotos, eu já libero eles, libero os padrinhos, libero as crianças, deixo todo mundo à vontade. E depois desse momento, a gente vai para a pista de dança para fazer o brinde. As dúvidas que acontecem relacionadas ao brinde. Como que ele tem que ser? Eu preciso brindar com todos os padrinhos? Não necessariamente. Depende muito do gosto de vocês, do que vocês querem, do resultado que vocês querem, das fotos que vocês querem. Eu já fiz casamento onde brindamos com todos os padrinhos, com os pais e os noivos. E já fiz casamento onde só os noivos brindaram. Fizeram o brinde oficial, que eu estou falando. Não é que a pessoa não pode brindar, ela pode brindar. Mas naquele momento ali, junto com os noivos. O que eu levo muito em consideração? Se o local da festa tem um espaço bacana, por exemplo, se vocês são um casal que tem muitos padrinhos, muitas pessoas, não só casais. Muitas pessoas, como padrinhos, por exemplo, você pode ter 14 casais. São 28 pessoas, né? Então, são muitas pessoas. Mais os pais, que vai para 32, mais os noivos, que vai para 34. Então, são 34 pessoas brindando. A sua pista de dança é grande o suficiente para a gente fazer esse momento? Você quer brindar com que tipo de bebida? Todo mundo bebe? Então, são situações que a gente tem que avaliar caso a caso. Por quê? Porque, geralmente, vamos imaginar que você queira brindar com espumante, com champanhe. Quando os seus convidados chegam na festa, os padrinhos, por exemplo, eles já chegam e vão pegar a bebida que eles querem tomar. Vamos imaginar que a maioria toma cerveja. Dificilmente eles vão tomar o champanhe. Eles vão pegar a taça, vão brindar, mas não vão beber, porque já estão bebendo a cerveja. Ou vão dar um golinho e vai deixar a taça lá. Então, você precisa avaliar se você quer viver esse momento. Eu tenho noiva que faz questão de eu quero, eu quero taça, eu quero champanhe. Mesmo que ninguém beba, eu quero ter essa foto, eu quero ter esse momento no vídeo. Legal, a gente vai fazer. Eu já tive noiva que quis brindar com cachaça. Fizemos vários copinhos de cachaça e ela brindou com cachaça porque é o estilo deles, eles gostam. Eu já tive casamento evangélico, onde os noivos brindaram com coca KS, aquela coquinha de vidro. Eu já tive casamento, onde os noivos brindaram com água. Então, gente, isso depende muito do estilo de vocês, depende muito do que vocês imaginaram pra esse momento. Tudo é possível, tá? O nosso trabalho como ser imoralista é orientar vocês, é dizer como vai funcionar e vocês dizer pra gente o que vocês gostam, como vocês sonharam. Tá bom? Então, em relação às bebidas, pode ser o que você quiser. Eu já fiz casamento evangélico, onde os noivos queriam ter a taça, né? A beleza da taça, mas a gente serviu o Sprite, uma bebida de limão. Então, assim, tudo é possível. A gente só precisa alinhar, conversar, entender o que tá funcionando, o que tá passando na cabeça de vocês, pra colocar isso em prática. Tá bom? E é isso. Não fiquem preocupados com esse momento. Por isso que é importante que vocês passem tudo pra ser imoralista de vocês, que vocês realmente expressem tudo que vocês estão sentindo, pra que todos os momentos aconteçam da melhor maneira e que saia exatamente ou melhor do que vocês sonharam. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.